Meu nome é Isandré Antonis de Souza, eu sou oficial superior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2016 surgiu a oportunidade de eu participar do processo seletivo, fazer um curso no Japão através das bolsas da Jaica. Eu estava atuando como subcomandante do equipamento de busca e salvamento, essa unidade que a gente se encontra aqui. Então, o curso era de promoção de ação integrada para redução dos riscos de desastres, para trabalhar entre agências. Então, nós tivemos 21 componentes de 16 países, de diversas localidades, e a grande maioria com grande incidência de desastres, e eu estava representando o Brasil. Atualmente, eu sou chefe da Assessoria de Operações e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 497 municípios, aproximadamente 11 milhões e 600 mil pessoas. Nós atendemos todos os municípios. Nós temos unidades de bombeiros presentes em 97, mas, em termos de espaço territorial, o Corpo de Bombeiros atinge toda a população baúcha. Em 2008, eu tive a oportunidade de fazer parte da Força Tarefa que atua no Estado de Santa Catarina, no desastre de terra, onde nós tivemos vários cenários complexos e diversificados ali, com inundação, enchentes, pessoas desabrigadas, milhares de pessoas desabrigadas. Nós tivemos 135 óbitos, pessoas que acabam com a caminhada encontrando. Então, até aquele momento, até 2008, os protocolos de resgate no Brasil eram muito dispersos, não tinham uma doutrina consolidada. Então, até parametrização na atuação de desastres, de equipe, de pronta-resposta, ele era muito aberto. E quando eu cheguei no Japão, realmente eu vi que nós estávamos, no mínimo, 30 anos atrasados. Ou nós chegamos avançando, principalmente em Tóquio, foi o primeiro impacto. Hoje, dentro da corporação, eu sou aquele assessor do comandante que auxilia em todas as diretrizes, ou seja, estabelecendo as regras, as normativas de como as frações, de como o bombeiro atua nos resgates, seja em situações extremas, seja em composição de equipes. Então, nós trabalhamos diretamente na capacitação desses profissionais. Quando nós chegamos no Japão, nós fomos direto para Tóquio, e aí nós tivemos o privilégio de conhecer o maior especialista do Japão, e ter o relato dele de como tinha acontecido e como tinha sido a resposta no grande tsunami de 2011. Então, ali foi um grande aprendizado, no primeiro contato foi teórico, já foi muito impactante, e nós entendemos, então, a dimensão que até então ficava no imaginário, e daí ali nós tínhamos realmente um contato real do que significava o grande tsunami de 2011. Te coube, antes de nós chegarmos no Rio de Janeiro, na área do tsunami de 2011, até chegar naquela área ali, eu já acreditava que tinha sido a maior experiência da minha vida, em termos de desastres. mesmo tendo 30 anos de experiência e ter falado em diversas situações de óbito, de morte, não era isso que estava em pauta, e sim ver como a população reagia aos fenômenos, e como ela se recuperava e como ela lidava com esses fenômenos. Eu disse, poxa, nós não temos isso. Claro que nós temos outros tipos de eventos, como de ordem meteorológica, hidrometeorológica, mas a grande parte dos eventos que nós temos aqui, nós somos os grandes culpados por eles. As nossas enchentes são causadas porque nós entulhamos os esgotos, os nossos deslizamentos de terra acontecem porque nós moramos no morro, a gente vai morar nele, a gente cria as áreas de risco, e depois nós nos sentimos penalizados porque algo divino ou não divino aconteceu conosco. E não são consequências das ações, da forma de vida que a gente escolhe ter. Em cima disso, então, da experiência de 2008 em Santa Catarina e depois no Rio de Janeiro, já estudando bastante nessa área, tendo ido para o Chile, o Japão começou a ensinar isso. Esse contato com eles fez com que a gente percebesse o real significado de resiliência. Não é suportar a diversidade, é ficar melhor depois da diversidade. E eles conseguiram, na área de desastres, em todas as situações de Kobe, tanto Kobe quanto em Hyogo, eles conseguiram ficar melhores. Não é que eles suplantaram a tristeza, não é isso. Ou seja, o Brasil, de uma forma ou de outra, ele dá conta dos seus eventos. E ele tem uma capacidade de se adaptar em uma velocidade muito maior do que a que o Japão consegue. Então, talvez o que nós venhamos a chamar de jeitinho, eles chamam de processo de adaptação. E eles não conseguem ter esse processo de adaptação na mesma velocidade que nós. aqui nas ilhas nós fizemos um trabalho que era de auto-socorro e foi baseado no Japão. Porque até nós termos o tempo de ajudar, talvez possa ser tarde demais. E aí a experiência do Japão foi isso. Em todos os eventos, quem foram os grandes protagonistas foi a própria sociedade, a própria população que se ajudou. E aí hoje eles atuam nisso e o bombeiro tem o seu protagonismo, óbvio que sim. Mas ele tem na capacitação, daí de forma organizada. Foi essa a experiência que eu trouxe para cá. Então, nós podemos melhorar alguma forma e aí na nossa educação começar culturas preventivas, educar a população que for para educar, mas o bombeiro ele é, de certa forma, de resposta. Então, nós começamos a fazer todo o processo de capacitação interna, de melhorar nossa logística de resposta. E ainda fomos para instituições de ensino superior. Hoje nós temos um curso numa universidade que trata em termos de pós-graduação. Então, um curso de gestão de desastres naturais. E toda parte, todo o módulo que nós temos no Japão, hoje a gente compartilha com o pessoal aí da área de engenharia, das áreas da geologia, da geografia. Então, é um conhecimento que ele não ficou parado. Então, a gente está andando e se puder salvar uma vida para nós, já é suficiente. É inegável que nós temos um momento que é de gratidão. É preciso agradecer a corporação, é preciso agradecer a associação dos bolsistas e ex-bolsistas da JICA, a própria JICA, por abrir esse espaço. Volto a dizer que eu só tenho que agradecer. O Japão é transformador, ele marcou minha vida, vai marcar sempre. Eu tenho, literalmente, tatuado aqui as marcas que o Japão deixou em mim. E espero levar para sempre e poder compartilhar com os outros também. Eu não tenho dúvida que o Japão transforma a vida das pessoas nesta grande viagem que acaba durando o resto da vida da gente. Aogueira, o minuto, o Atllerinista Federal? Eu acho que会 morrer em uma segunda eternidade. Vou silênator o Mét perluわかviamente. Você ainda não tiveram tocado mais e oração a vida da gente. Você não tiveram a vida larga, Balance. Temoate a ânsito de transformação de fortaleza que resta na vida de Bubbleock. Obrigado.